Olá, gente! Mais um vídeo aqui no canal. E hoje acabei de voltar do mercado com meu marido. E como eu falei pra vocês, né, que se eu comprasse mais coisa do último vídeo, eu ia dividir com vocês. E agora nós compramos muito mais frutas, legumes, então eu queria mostrar pra vocês os preços também atualizados desse ano. Sem o IVA, né, que a gente tinha desconto ano passado e que acabou esse desconto, então agora tem imposto, tem taxa sobre os alimentos. E vamos lá, que eu fiquei assustada com os valores. Gente, tá dando muito caro, sério. Tá aumentando muito o preço aqui da comida, de verdade. Vocês vão ver o tamanho da compra e o valor que deu. Vamos começar com um suco de laranja, que eu estou viciada em suco de laranja. Esse suco aqui tem 100% de fruta natural, então assim, não tem açúcar, não tem nada, é só suco de laranja mesmo. E ele tem 2 litros. E esse suco saiu R$3,38. E aí nós compramos... A gente viu isso aqui? É um purê de batata com noz moscada, congelado. E a gente achou muito diferente. Então a gente comprou pra se fermentar e aí vem 1,2 kg. 2,49 kg. Se tem uma coisa na vida que eu odeio fazer, é purê de batata, gente. Ficar descascando, cozinhando, depois lá apertando, espremendo. Aí pra ficar bem lisinha, aquela consistência bem gostosa. Espreme no espremedor, eu não tenho espremedor aqui. Então vamos ver se é gostoso. Então 1,2 kg. Aí comprei ervilhas, 1 kg de ervilha por 1,38 e edamame, que é aquela... Parece com ervilha, mas é japonês. 400 gramas, 1,99. Vocês vão ver, gente, que a compra hoje foi muito mais frutas e legumes, porque era o que tava faltando aqui em casa, né? Que eu já tinha feito uma compra de lanchinhos e tal. Então a gente quis... Tava faltando essa parte de verdura e tudo mais. Aí nós compramos para experimentar esse lombo de pescada. E esse lombo de pescada 400 gramas foi 3,99, tá? Então são filezinhos, filezinhos não, né? São lombinhos para a gente experimentar peixe, porque agora a gente tá experimentando umas carnes diferentes aqui, né? No vídeo passado eu comprei uma carne de escalope, né? Para ver se era gostosa. A carne é bem macia, só que eu não gostei muito da textura da carne. Aquela cara que esfarela um pouco, sabe? Não me agradou muito, mas ela não é dura. Então a mina agradou, mas as meninas amaram. Agora a gente vai ver o peixe. Aí nós compramos... Queijinho fatiado, né? Para fazer lanche. 200 gramas, 1,68. Salame fatiado, 150 gramas, 1,59. Compramos manga. Gente, duas mangas. Elas estão lindas, lindas. Olha a cor disso aqui, olha a carne disso aqui. Estão assim, suculentas. A manga, essas duas aqui grandonas, Saiu por 4,16. Aí a gente comprou... Brócolis, que todo mundo ama aqui em casa. Mas em especial a Luísa. A Luísa é viciada em brócolis. Ela sempre pede brócolis e já tinha acabado aqui em casa. Então eu comprei dois... Duas arvorezinhas, né? Dois caixas, não sei como fala. E saiu por 3,06. Comprei também couve-flor. Que ela também ama, a gente ama aqui em casa. Fazer gratinado, fica uma delícia. Essa aqui saiu por 2,72. Aí nós compramos cebola. Gente, dessa vez a cebola estava tão pequenininha. Olha isso. Tudo parece aquela cebolinha nenê pra assar. Mas a cebola não, não. E ela saiu 1,17. Esse tanto aqui de cebola. Depois, melancia. Gente, não vou levantar porque eu não tô podendo pegar peso. Mas essa melancia aqui, gente, tá com 7 quilos. 7 quilos de melancia. E saiu 11 euros. E aí compramos salada. Saladinha assim, ó. Já lavada. Vem alface verde, cenoura, milho e couve roxa. Tem 250 gramas. Ela vem lavadinha, vem assim pronta. Aí eu gosto de colocar só um temperinho. Às vezes coloca um tomate e fica perfeito. Custa muito em T-9. Compramos batata. Aqui um sacão de batata. Que tem 3 quilos. E saiu por 3,69. Compramos essas maçãzinhas assim, kids. Que vem 800 gramas. E saiu por 1,29. E morango. Porque os morangos estavam lindos. Ó, morangos assim. Tem meio quilo de morango. E tava por 2,39. Aí compramos uma baguete. Eles fazem lá na padaria na hora. É uma delícia, tá fresquinho. E a baguete saiu por 48 cêntimos. A padaria daqui é muito boa, gente. Muito gostosa. Pão de queijo. Compramos 10 pão de queijo. Mas o pão de queijo já acabou. Porque eu comecei a passar mal no meio do mercado. E eu precisei parar pra comer alguma coisa. E saiu 1,90 o pão de queijo. Tava uma delícia, gente. Bem brasileiro mesmo. Quentinho. Tinha acabado de sair do forno. Compramos esse mini coco. Ele parece tipo um croissantzinho, tá vendo? Mas a massa dele faz lembrar bisnaguinha. Sabe bisnaguinha do Brasil? Então, esse mini fofo faz lembrar isso. E a gente faz muito com lanchinho pras meninas com manteiga, com o itiz ou presunto e queijo, enfim. E é bem pequenininho, é ótimo pra levar de lanche. Aí tem 300 gramas e custa 1,19. E um pão de forma, assim grandão. Vem 820 gramas e custou 1,25. E por último, uma sopinha. Eu sempre gosto de deixar uma sopinha em casa. Essa aqui é de creme de legumes com batata. Que custou 2,49. Gente, quanto vocês acham que deu essa compra? Cara, eu fiquei em choque quando eu vi o valor. Porque tá caro. O total, gente, saiu 54,91. 54 euros. É muita coisa, gente, ó. Aqui a notinha. Aqui, ó. 54. E 91. É... Bastante, é bastante. Mas aí, como eu falei pra vocês, hoje era o dia de cupom lá do mercado. Aí eu coloquei o cupom. E aí eu ganhei um cashback de 8,24. Tão vendo aqui? Ó, esse é o valor do cashback. Então agora, nos próximos dias, eu tenho esses 8 euros pra gastar lá no mercado. Com o que eu quiser comprar, enfim. É um dinheiro que eu recebo de volta. Vale a pena comprar nesses dias que tem cupom. Como eu falei no outro vídeo, outros mercados também tem. Mas é isso, gente. As compras estão ficando bem pesadinhas, bem caras. Os alimentos estão ficando bem caros aqui. E isso mais ou menos o que a gente consome de legume, legume, verdura, mais ou menos 15 dias. Então você imagina, teria que ser 100 euros, né, disso aqui por mês. E mais o outro vídeo que eu fiz ali de compra de lanchinho e tal, isso aqui que deu mais 45. Também pra cada 15 dias, uns 80. Então seriam uns 200 euros aí, no mínimo, no mínimo, né. Por mês de comida mesmo, fruta, legume. Então, tirando produtos de higiene, de limpeza pra casa. Então eu acho que tudo vai dar, assim, aqui na nossa casa, que são 4 pessoas. A gente gasta por volta de 300 a 350 euros por mês de mercado. Que não é pouco, tá? Se você for parar pra pensar que um salário mínimo aqui tá 820. Você gastar 350 de mercado já é quase metade do salário, né? Então tem que pensar nisso quando tiver vindo pra cá, se organizar direitinho. Bom, mas foi esse o vídeo. Pra mostrar pra vocês, mais ou menos, os valores. Eu acho que mudou bastante do ano passado. Acho que vem aumentando bastante. E espero que agora, né, porque teve a eleição, que isso melhore. Que os preços melhorem um pouquinho. Então fiquem ligados pra mais vídeos aí do nosso dia a dia, de mercado, valores e curiosidades aqui de Portugal. Não deixa de se inscrever, comentar e deixar seu like. Beijo! Tchau! 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 Tchau!